Ei, irmão! Ei, irmão! Já baixou com o senhor? Que amor? Já falou uma maldade? Que amor? Já falou? Eu vivo um amor Amor tão bonito Daquele que mata O sabor de solzade Meu rei da mão Sou coisa que a gente não esquece Mas você não merece Pensa a dor Não vai Mas eu estou sozinho Sou rico de amor Mas eu estou sozado Já baixou? Vem, irmão! Vem, vim, vim, vim! Olha, meu, meu prazer, meu Seu telefone contato é 92, 18, 23, 17 Já baixou? Vem, irmão! Eu vivo um amor Amor tão bonito É aquele que mata O sabor de solzade Meu rei da mão Meu rei da mão Sou coisa que a gente não esquece Marcelão Marcelão Mas você não merece Marcelão Eu vivo um amor Meu rei da mão Tá bom Que dá prazer Seu telefone contato é Não vai Não vai Mas eu estou sozinho Sou rico de amor Mas eu estou sozado Amém! Seis! Quatro! Váquil! Váquil! Váquil!